Acidente gravíssimo entre veículo da saúde e carro de passeio deixa dois mortos na BR-153. As circunstâncias do acidente ainda são desconhecidas. Uma colisão frontal entre uma caminhonete da Secretaria Municipal de Saúde de Bandeirantes, do Tocantins, e um carro de passeio deixou dois mortos, incluindo uma criança. Na manhã desta terça-feira, 26 de 10, na BR-153, perto de Colinas do Tocantins, o corpo de bombeiros foi acionado para atender a ocorrência e constatou-se que duas vítimas fatais estavam no carro de passeio. Já os ocupantes da caminhonete da saúde foram encaminhados inicialmente para o Hospital Municipal de Colinas, A força do impacto arrancou a carroceria da caminhonete e o veículo parou fora da pista com as rodas para cima. O outro carro, um Chevrolet Prisma, ficou com a parte dianteira totalmente destruída. A caminhonete da saúde estava levando uma mulher e uma criança, mãe e filha, do distrito de Martinópolis, em Bandeirantes, para Palmas. A mãe da criança foi transferida de Colinas para o Hospital Regional de Araguaína. Já o motorista passa bem, mas ficou em estado de choque. Infelizmente, a criança faleceu. Circunstâncias do acidente ainda são desconhecidas. As vítimas fatais ainda não foram identificadas.